Eu sabia que instalar aquelas câmeras secretas na casa do Noylan ia dar muito bem! É isso galera, eu vi que ele tá gostando demais de Bluey, passou o dia inteiro assistindo a Bluey, é isso mesmo, peguei no flagra! E se você também gosta de Bluey, já clica no botão de like aqui e inscreva-se no canal, porque hoje vai ter trollagem com o Noylan, isso mesmo! Eu preparei aqui várias roupinhas, olha só, a Bluey, o pai, a Bingo e a mãe, prontinho pra trollar o Noylan com os personagens de Bluey aqui no PKXD! E eu já vou chegar lá na casa dele, porque eu quero ver se ele ainda está assistindo, é isso mesmo! Veja logo o meu vizinho aqui do lado e eu vou trollar ele de montão, é isso aí! Noylan, que legal, o que você tá assistindo aí, eu posso saber? Oi, nada, tô trabalhando! Trabalhando? É, trabalhando, porque eu sou um homem trabalhador! Mas hoje não é feriado, hoje é dia de ficar de boa, cara! E por acaso, youtuber, tem descanso, Fidelis? Ah, é verdade, não tem mesmo não, não existe feriado, final de semana, é uma tristeza! Pois é, porque tem que gravar vídeo! Esse disco foi até meu aniversário, até no meu aniversário eu trabalhei! Ah, é verdade, no meu eu também trabalhei, Noylan! É, mas e aí, o que você ainda fazendo da vida? Ah, só muita investigação e tudo mais, sabe? Não tem muito tempo pra essas coisas, de ficar assistindo desenho e tudo mais! Não, sem tempo pra assistir desenho, né? Verdade! Faz tempo que eu não assisto um desenho, que eu não jogo nada! Que saudade de assistir um desenhinho, né? Pois é, muito tempo! É, muito tempo, né, sei... Ah, mas vamos lá, vamos lá no centro lá, que coisas legais no centro hoje! Tem atualização, será que já tá funcionando o minigame? Ah, é verdade, eu acho que sim, né, mano? A gente podia ir lá dar uma voltinha, né? Exatamente, vamos lá dar uma investigada, vai que a gente descobre o porquê que não tá funcionando o novo minigame das mecas, né? É verdade, eu tava investigando isso, Fidelis, ele tá meio estranho mesmo, a gente pode começar aqui perguntando pra esse robôzinho se ele sabe de algo! É, verdade, vamos fazer o interrogatório, interroga desse lado aí que eu interrogo do outro! Seu robôzinho, hum, o que que você anda aprontando? É, ele tá arrumando esse braço, mas arrumar o minigame aqui que é bom, ele não quer! É, pois é, ô, seu robôzinho, já pode parar aí com esse braço e começar a consertar aqui o minigame que no fununcia! No fununcia de jeito nenhum, é isso mesmo! Noela, eu vou investigar o outro robôzinho, fica interrogando esse daí, tá bom? Tá, pode deixar comigo! Isso, manda ver, manda ver! Haha, galera, vamos começar a nossa super trollagem de hoje, é isso mesmo! Quem eu vou virar primeiro? Hum, eu acho que eu vou virar a Bingo, é isso mesmo! Vamos chegar lá de Bingo e vamos ver se ele vai me reconhecer! De tanto que ele assistiu, eu tenho quase certeza que ele vai me reconhecer! Deixa eu chegar aqui, eu tenho que fazer uma voz diferente, né, pessoal? Ah, já consertou aqui? Oi, você! Ah, ainda não, mas eu tô dando um jeito? Ah, jeito? Pera, você é a irmã da Bluey! Sim, eu sou a irmã da Bluey, você me conhece? Claro, eu assisto vocês no desenho! Como assim, você tá no PKXD? Ah, você assiste a gente? Sim, sim, eu posso achar uma foto? Claro, pode sim, mas você me ajuda a procurar minha mãe ou meu pai? Pera, seus pais estão aqui? É, tá todo mundo aqui, mas eu não tô achando ninguém! Ah, claro que eu ajudo! É, esse mundo não é tão grande, então não vai ser difícil de achar! É, eu já andei demais! Onde você acha que poderia ter? Ah, eles são velhos, então talvez eles possam estar na praia! Velhos gostam da praia! Vamos lá ver então, você me ajuda? Vamos, é claro que eu te ajudo! Afinal, você é a Bingo, irmão da Bluey! Ah, muito obrigado! Vou dar um perdido nele, tenho um perdido nele! Ai, ai, galera! Foi ajudar a procurar o pai e a mãe e acabou perdendo a Bingo! Tá, mas agora eu vou virar outro personagem! Quem sabe o pai, é isso mesmo! Vamos lá, vamos chegar ali! E ele já admitiu que assiste muito a Bluey! Vamos ver se a gente encontra... Se ele encontrou alguém aqui, né? Ai, ai, mãe! 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 Nossa, já ficou até de noite! Escureceu! Eu não acredito! Eu não encontro ninguém por aqui! Ei, você! Ah, oi! Quem é você? Você é o pai da Bluey! Ah, sim, sou eu mesmo! Você viu ela por aí? Eu tô procurando eles e não tô achando em lugar nenhum! Pera, a Bluey? A Bluey também tá aqui? Sim, a Bluey, o Bingo, a mãe também, nenhuma delas! Que legal! Quer dizer, isso não é muito legal porque vocês estão afastados, mas... Eu encontrei com a Bingo! Ela tava atrás de mim, mas ela sumiu! Sumiu! E tá de noite! Pode ser perigoso! Monstros aparecerem e engolir a Bingo! E engolir a Bluey! Ai, e agora? Não, não! Aqui não tem monstro não, moço! Relaxa! Aqui não tem monstro? Não! Ah, tudo bem! E você não, cachorro! Você deveria ser corajoso! Ah, não! Eu não sou um cachorro corajoso! Não mesmo! Mas você poderia me ajudar a encontrar elas? Você disse que viu a Bingo! Onde ela estava? Tá, ela tava... Ela tava aqui perto do minigame! Quando ela me viu, aí eu achei que ela tava atrás de mim! Mas ela sumiu! Ai, meu Deus do céu! Vamos dar um perdido de novo, galera! Boa, boa, boa! Vamos agora virar aqui a mãe, né? Vamos virar a mãe! E por último a gente vira a Bluey, né, galera? Prontinho aqui, ó! Vamos ver se a gente... Cadê? Ele correu pra lá! Ah, ele tá no centro ali, ó! Crianças! 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 Ai, meu Deus do céu! Eu não encontro ninguém! Ah, oi! Você é a mamãe da Bluey, da Bingo, namorada do Daddy! É, sou eu! Você me conhece? Claro que eu te conheço! Eu assisto o desenho, vocês todos estão no desenho, uai! Ai, você viu o nosso desenho? Carica! Mano, você tá falando como se ninguém nunca tivesse visto! Vocês são muito famosos! Ah, mas eu não sabia que eu era famosa aqui também! Ah, é! Aparentemente você é assim, moça! Mas... Eu tô vendo a Bluey aqui, ó! A Bluey! Eu não encontro ela em lugar nenhum! Calma, calma! Eu também não vi a Bluey! Ela tá aqui? Eu vi a placa aqui, ó! Como virar a Bluey? Mas não tô encontrando ela em lugar nenhum! É, então! Eu acho que, na verdade, ela pode estar perdida! Na verdade, tá todo mundo perdido! Porque a Bingo tava aqui e agora já sumiu! Será que ela encontrou o pai dela? Ai, meu Deus do céu! Acho que eu também tô perdido! Ai, meu Deus do céu! E agora? Deixa eu procurar! Eu vou usar o meu faro para encontrar alguém! Deixa eu ver! Acho que aqui embaixo pode ter alguém! Hum, tô sentindo o cheiro de alguma coisa! Boa, galera! Agora sim! Eu vou me transformar em Bluey! E vou sair aqui do outro lado pra deixar o Noylan doido! Mãe! Mãe é! Mãe é! Ah, Bingo! Bingo! Ah, eu não encontro em lugar nenhum! Ninguém! Todos fugiram! Oi! Ah, quem é você? Eu sou um amigo! Na verdade, eu sou seu fã! Mas eu quero ser seu amigo! Ah, você é meu fã! É lógico que sim! Que legal! Eu já encontrei toda a sua família aqui! Só tava faltando você! Se você é meu fã, você já assistiu todos os meus episódios? Não, todos não! Pera lá, eu tô quase no último já! Eu já joguei até o seu jogo! Caraca! Que legal! Então você pode me ajudar a encontrar meu papai, minha mamãe e minha pingo! É claro que eu posso! É claro! Mas era exatamente o que eu tava fazendo! Mas todos vocês... Vocês se perdem muito fácil, hein! Vocês não são cachorros! Vocês tinham que ter um faro bom pra se achar um ao outro! Ah, ué! Mas que estranho! Você disse que encontrou todos eles! Todo mundo! Ué, cadê? Então! Mas eles somem! Vocês ficam sumindo! Eu viro as costas! Quando eu vou virar, já não tá mais lá! Poxa, mas que estranho! Vai ver que é porque deve ser... Alguma coisa! Algum mistério! É, com certeza! E se é um mistério, pode deixar comigo! A escolinha dos espiões sempre reza! É, o Noylan! Você viu alguma coisa aí? Que você tá com essa roupa aí? Você encontrou? Você falou com o robozinho? Fidelis! Ah, o que foi? Você viu o robo... Você falou com o robozinho por que não tá funcionando? Descobriu alguma coisa? Mano, eu acho que eu tô sonhando, porque... O quê? Eu tava falando com ele, mas... Mas... Eu acho que eu vi a Blue agora! Eu acho que eu não vi mais a Blue! Eu não sei o que tá acontecendo! A Blue? Você viu a Blue aqui no PKXD? É, daquele desenho de criancinha que eu não assisto, sabe? Hum... Desenho que você não assiste, entendi! Vai bem se você tá assistindo tanto que tá até vendo coisas, né? É, eu? Eu? Eu o quê? Eu? Ah, eu vou é pra minha casa! Eu vou é pra minha casa! Essa história já deu pra mim por hoje, tá? Tchau! Tchau! Eu não quero mais jogar... Eu vou... Tchau! Ah, pessoal! Conseguimos trolar o Noylan de um jeito espetacular! Deu muito certo! E ele não consegue admitir que gosta da Blue! Ah, eu gosto bastante, galera! Eu admito! Ha! É muito legal! Tô indo nessa! Falou e fui! Um abraço, pessoal! Tchau! 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 Se inscreva no canal.